Oi, gente! É o avião! Cadê? Estamos aqui no mercado, vamos fazer as compras da semana e o vídeo de hoje é em parceria com o canal da Ju e da Mel e as meninas tem uma série no canal que elas mostram o mercado na real então elas também vão estar liberando no canal delas hoje as comprinhas da semana delas então eu vou deixar aqui embaixo o link do vídeo delas depois que você assistir esse vídeo, vai lá pro canal delas como eu falei pra vocês que a gente vai viajar a gente vai pra Gramado e fica a 400km de casa e é mais ou menos quantas horas, amor? 4 horas, 5 horas de viagem então eu vou comprar coisas pra gente levar na viagem também como a gente vai passar 5 dias lá, então a minha compra da semana vai ser um pouquinho diferente mas aí eu vou mostrando tudo pra vocês o que a gente vai comprar e aí e aí e aí Aí a gente vai levar uma garrafa de água A gente só tá vendo qual levar Essa daqui eu acho que é melhor, amor Menorzinho assim Tem dois litros E essa daqui tem seis litros Mas é muito grande pra gente tomar no carro, né? Uma pra ida e uma pra volta Aí eu peguei essa daqui pequenininha pro Miguel Que a gente vai enchendo e dando pra ele Que aí ele consegue tomar, que tem um biquinho Né, meu amor? Miguel! Ah! Achei! Cadê o Miguel? Papai! Papai! O Miguel achou um aspirador Vamos levar um desse? Vamos colocar no lugar? Tchau! 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 E o duro da gente vir no mercado grande É que a gente sempre acha alguma coisa que a gente tá precisando E aí dessa vez a gente achou um aspirador que a gente tava precisando muito Nossa, é muito antigo Nossa, tá velhinho, tá acabado E aí a gente só comprou o aspirador que não faz parte da compra da semana E aí chegando em casa eu mostro pra vocês tudo que a gente comprou E a gente não comprou muita coisa porque a gente vai viajar Então a gente vai ficar praticamente a semana toda fora E a gente também almoça e janta na casa da minha mãe Bom, então como vocês viram a gente não vai mais viajar Então por conta de um siso que tá querendo nascer Essa semana eu vou tirar ele lá Né, Miguel? Essa semana a mamãe vai arrancar o dente fora Porque não dá, né? Então provavelmente eu vou ter que ficar em casa uns 5 dias, amor E a nossa viagem vai ficar só pra semana que vem Mas a gente sempre tem que pensar pelo lado bom Talvez não era mesmo pra gente viajar E tá tudo certo, tá tudo bem E é assim Previstos acontecem E a gente entrega a nossa vida nas mãos de Deus E ele cuida da gente da melhor forma possível Mas aí eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou lá no mercado E se a gente comprar mais alguma coisa pra semana Eu vou mostrando pra vocês nos vlogs Você aprovou o aspirador novo da mamãe? Ele é bom? E aí o aspirador que a gente comprou foi esse daqui, ó Da Filco Eu sei que vocês vão me perguntar qual foi Então foi esse daqui Ele tava na promoção Aí a gente aproveitou Bom, então a gente comprou pra levar pra viagem Eu peguei bem pouca coisa Era só o que a gente tava precisando Peguei essa bolacha aqui O Miguel adora comer com leite ninho Depois que ele parou de mamar, ele nunca tomou nenhum outro leite Ele não gosta E o máximo que ele toma de leite É esse leite ninho E é com essa bolacha aqui Aí agora que ele tá começando a tomar leite com nescau Oh, meu amor Meu príncipe Ele não pode ver você falando Não Eu sei que tá pra ser de mamãe Oh, você tá abraçando a mamãe, minha vida? A mamãe tá do dói? Manda beijo pras meninas Manda beijo Ai, que lindo E aí eu peguei essa bolachinha aqui pra gente comer à tarde Café que tava acabando o nosso O Miguel ama brócolis Das coisas que ele comia Quando ele era bebezinho A única coisa que ficou Que ele gosta muito é o brócolis Repede É, então brócolis Pipoca, o Miguel adora também Só que daí a gente só come lá na minha mãe Porque a gente não tem micro-ondas ainda Tapioca Aqui é a água que eu peguei Que vocês viram Aí aqui nessa sacolinha Eu peguei Ovinho de codorna Como vocês podem ver Alguém tomou muito cuidado Amor, não quebrou nenhum Não Alguém tomou muito cuidado Pra descer ele do carro Eu vou levar pra minha mãe já pra cozinhar O Miguel e o Osmar adoram ovinho de codorna E aí como aqui em casa a gente não tá tendo muita opção Às vezes o Osmar vai na padaria Traz pão E aí a gente come com queijo Aí a gente trouxe um queijinho E aí eu peguei algumas frutas Que a banana ainda tem aqui em casa E eu peguei a pera Que o Miguel gosta Peguei até verdinha Pra gente conseguir levar na viagem E comer lá, mas Agora a gente vai comer aqui Vai esperar amadurecer E comer aqui em casa mesmo Você gosta de pera? Essa pera tá verde, tá? A mamãe fica doente E olha a situação que fica a casa Aí eu peguei pocã Maçã A gente sempre pega desse pacotinho aqui, ó Manga Peguei a manga um pouquinho mais verde Pra ela durar mais tempo Clube social Tinha pego amendoinzinho Pra gente comer dentro do carro na viagem E essa bolachinha também É muito gostosinha E como a gente tá comendo lá na casa da minha mãe Quando a gente vai fazer compra A gente faz compra do mês E aí a gente vai comprando picadinho que falta Tipo brócolis A tapioca que acabou Então a gente compra assim Os picadinhos Durante a semana Como a gente tá se virando Nos 30 aqui Sem cozinha E aí aqui Eu comprei lencinho pro Miguel Que ele tava precisando E aqui é o sabonete do Miguel O shampoo, o condicionador A gente já tinha Então eu peguei sabonete também Aí eu peguei uma pasta Que a nossa tava acabando E eu gosto de usar esse cheirinho aqui Pra passar na casa Pra limpar Então eu peguei um só Como a gente não ia ficar A semana toda aqui em casa Eu peguei esse menorzinho mesmo E é o que eu falei pra vocês Conforme a gente for comprando Mais alguma coisa Eu vou mostrando pra vocês Nos vlogs Mas normalmente é isso Que a gente compra Durante a semana É frutinha E coisas que tão acabando mesmo Que a gente comprou Já no começo do mês Então é isso Eu vou deixar o canal das meninas Aqui embaixo na descrição Ou aqui em cima no ícone também Pra vocês irem lá conhecer O canal da Ju E o canal da Mel Pra conferir como é a compra Semanal delas também E é isso Um beijo E até amanhã E é isso